Tudo beleza? É isso aí, acabei de ver aqui na Globo Play Porque na Globo A emissora Globo ainda não está passando Está passando a programação normal Sem interrupção Então estou assistindo aqui pelo computador Globo Estava conversando com o Julio ainda há pouco E a gente estava falando Ele acabou de comentar Sobre a A Império Serrano, sobre a bateria O andamento da Império Serrano Logo após um comentarista lá O neguinho da Serrinha Não é isso? Acho que é o Acho que é o nome dele agora Pretinho da Serrinha Exatamente, Pretinho da Serrinha Acabou de falar O que o Julio tinha acabado de comentar comigo A respeito do andamento da bateria A gente gostou muito, muito do que a gente viu Da Império Serrano Uma escola tradicionalíssima Usou o Pouco Verde O carnavalismo quis Está inovada Na apresentação plástica da escola Isso foi bem legal E a gente torce muito Torce muito pela Império Serrano Que é uma escola Que merecidamente já deveria estar No seu lugar de elite Entre as grandes escolas Porque antigamente Era Mangueira, Portela, Salgueiro Império Serrano Tinha aquele apanhado Chamada as grandes escolas E hoje em dia Ela está Está no grupo especial A gente ainda continua falando Como se ela não Não estivesse Porque ela postulou o cargo No ano passado E sendo destilu no desfile Também no desfile Do grupo especial Abrindo o desfile Mas a gente torce muito Que a Império Serrano Tem uma boa Uma boa colocação Aí no Carnaval de 2018 A bateria foi o ponto Que nos chamou bastante atenção E isso faz com que Todo mundo consiga desenvolver Muito bem O desfile Na Sapucaí Porque se corre muito A harmonia corre E fica aquela Atropelamento Você não tem um bom andamento Então do que a gente Viu Do desfile Da Império Serrano Que nos chamou bastante atenção Foi a bateria Que é o ponto alto De fácil identificação A bateria Da Império Serrano Eu agora estou partindo Lá para a concentração Aqui da Da Marquês de Sapucaí Logo depois Devo fazer alguns comentários Também Como eu fiz ontem Lá na cabine Da Rádio Revolução Juntamente com a Rádio Castelo Da Rádio Cultura De Castelo No Espírito Santo E a Jovem A Rádio Jovem Rio Então parceria Dessas rádios Mas A Rádio Revolução O site de Revolução do Samba E não se esqueça Gente Estava falando Marcos Jovem Está dia 18 De fevereiro Aquele debate especial De Carnaval Do programa Estúdio Revolução Estou indo lá Para a Marquês de Sapucaí Agora